A oficina do Museu Audiovisual de Uberlândia foi um sucesso. Conhecimento e experiências compartilhadas em relação à produção, roteiro e edição do setor audiovisual na cidade. E o mais interessante do evento foi a prática. Os participantes produziram no próprio local uma matéria envolvendo o que aprenderam durante a oficina. E o personagem entrevistado foi Casemiro França, que trabalhou na Universidade Federal de Uberlândia por mais de 40 anos. No curso de jornalismo, há um pouco de debate sobre a questão da memória. Principalmente há uma desvinculação quase do jornalismo e memória, embora o nosso trabalho seja um trabalho jornalístico e depois se torne a memória. Acho que no jornalismo diário é muito difícil a gente ter um espaço para as histórias de vida. Apesar de que eu acho que são nas histórias que as pessoas contam que a gente descobre coisas importantíssimas. A oficina Jornalismo e o Resgate de Histórias de Vida teve o objetivo de levar aos estudantes de comunicação e aos interessados pelo tema conhecimentos acerca de como ouvir uma história de vida, como produzir uma história de vida. Quais são as principais técnicas, a importância de escutar o outro, de estar atento, de fazer entrevistas mais criativas, de usar de maneira adequada todos os recursos jornalísticos para que a gente consiga obter dos nossos entrevistados informações de qualidade. E essa oficina aconteceria em três dias, que é num tempo total de quatro horas, com entrevistas depois no final, que era parte da produção. Então envolvia uma divisão entre teoria e prática para que os jornalistas conseguissem ter esse primeiro contato com a questão do que era a memória, depois um pouco da oficina, e ao mesmo tempo como fazer uma pauta e depois acompanhar o processo de edição dessa entrevista. Esse tipo de encontro é onde a gente pode ter contato com as pessoas que assistem o nosso produto, o meu produto documentário, e a gente pode compartilhar aquilo que a gente descobriu. É uma forma de divulgar o trabalho também, e eu acho que é uma experiência muito boa. Essa questão da história de vida sempre me interessou, né, como profissional e como pessoa. Além disso, eu me interessei também porque eu interesso pela história de Berlândia, eu sou berlandense, apaixonada pelas histórias. Essa oficina, eu acredito que seja muito importante para a gente que ainda está em um ambiente acadêmico, ou mesmo para quem já faça parte do mercado de trabalho. É muito interessante você analisar o jornalismo do ponto de vista histórico. Há uma visão quase automática do trabalho jornalístico, que é o trabalho histórico. Eu venho discutindo muito sobre essa questão. O fato de nós fazermos jornalismo não seriamente nos dá já, de uma forma automática, que seja status de história. Será que no momento em que eu escrevo, eu tenho consciência de que aquilo eu estou fazendo de história? Se é o jornalista que tem consciência de produzir história, ou se o jornalismo se torna história depois com o tempo. Isso significa que o jornalismo produzido ontem se torna história numa sala de aula. Ora, se daqui a 10 anos eu tiver esse único documento como pesquisa para entender determinado momento da cidade, significa que aquele é o único documento que vai se tornar com status de história, embora não tenha sido produzido com status de história. A oficina é uma contrapartida ao projeto Museu Virtual de Uberlândia, que é aprovado pela Lei Estadual de Incentivo de Minas Gerais. A gente realiza pelo segundo ano e ela tem demonstrado bons resultados e as pessoas têm interesse pelo tema. E nós sentimos que estamos contribuindo com a formação de jovens profissionais e também com a apresentação de uma outra oportunidade no mercado jornalístico e no mercado de memória, que é contar histórias de cidades, de pessoas, de empresas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto